Olá, sou Cristina Suruagini, diretora de Educação e Tecnologia do SESI Senai em Alagoas, educadora por formação, paixão e vocação, e senti necessidade de, nesse momento em que estamos vivendo tempos tão conturbados, falar diretamente com vocês. Não estamos vivendo momentos fáceis, nada disso tinha sido pensado ou planejado. Em um dia, nós estávamos com as escolas cheias, os professores atuando, os nossos alunos tendo todo o planejamento acontecido do ano anterior para esse ano sendo executado, e de um dia para o outro, a escola estava vazia, sem que a gente tivesse tido a oportunidade de conversar melhor com vocês, com os nossos alunos e com os nossos professores, sobre o que estaria por vir. Nada disso foi muito planejado, e nós vivemos os primeiros 15 dias de arrumações internas, de pensar como nós poderíamos chegar mais próximo dos nossos alunos, filhos de vocês, e poder dar a eles uma certa continuidade do que nós vínhamos tendo em sala de aula, com toda a responsabilidade e respeito que a gente sempre teve. Eu preciso dizer a vocês que nós somos a maior rede de educação privada do país. Nós estamos em todo o Brasil, e tudo o que a gente faz, e há muitos anos, é com muita responsabilidade, seriedade. Imaginem vocês que nós fomos treinados, capacitados, orientados para dar uma aula a vocês presencialmente. Em nenhum momento vocês foram nas nossas escolas e contrataram o serviço à distância. Então, é óbvio que a gente também não tinha condições de, de primeira, ofertar esse serviço à distância a contento. O ensino-aprendizagem exige um cuidado e um aparato que não é tão simples assim. O Conselho Estadual de Educação nunca aceitou que a educação básica fosse à distância. E com toda razão, não é nada fácil a gente fazer isso agora, através de plataformas à distância, online, com os professores nossos gravando videoaulas, com os alunos tendo um aparato em casa para poder estudar corretamente. E eu tenho que pensar em todos os nossos alunos. Eu não posso pensar apenas em um determinado grupo. Tudo na escola é feito pensando na totalidade dos alunos. Imagine que alguns vão ter uma estrutura completamente acessível para ter essa aula online. Vão ter outros que não vão ter essa mesma condição. E como é que a gente fica enquanto escola quando a gente passa um conteúdo, que metade vai conseguir fazer e a outra metade não. Então seria irresponsável da nossa parte sairmos antecipadamente. Eu quero passar para vocês que a responsabilidade do ensino-aprendizagem é nossa perante os seus filhos. E a gente tem toda essa responsabilidade de fazer chegar da maneira correta ou mais apropriada isso para vocês. Então, pensando em tudo isso, nós desenvolvemos sim várias plataformas de uso. Vocês vão ser familiarizados com todas elas. Todo o nosso pessoal de equipe pedagógica e nos nossos canais de comunicação. E eu peço, nesse momento, que vocês fiquem atentos a esses canais de comunicação. Entrem nas nossas redes sociais de SESI Alagoas, onde vocês vão visualizar todos os nossos recados, comunicados. Tem muitos pais que não colocaram e-mail para que a gente pudesse disponibilizar para eles todas as nossas informações. Então é necessário que vocês atualizem isso. Vai chegar nas redes sociais para vocês e em nossos canais de comunicação com vocês, através do portal SESI também. Todas as formas de que vocês vão ter acesso a isso e seus filhos também. Nesse primeiro momento, até o dia 30 de abril, nós iremos fazer revisões, recapitulações de alguns temas, de alguns assuntos importantes e que são molameste para que a gente possa continuar depois. Tudo visando aquele que pode ter acesso à tecnologia e aquele que, por enquanto, ainda não tem acesso a essa tecnologia. Quero deixar claro para vocês também que o MEC já nos orientou. Eles vão ser flexíveis nas 200 dias letivos, porém totalmente inflexíveis e com toda razão, com todo o nosso apoio, nas 800 horas mínimas anuais que a gente tem para passar o conteúdo. Então pode ser que a gente utilize menos dias letivos, mais dias letivos, que a gente retire os momentos de férias, que a gente não tenha recesso escolar. Assim, tudo isso nós estamos pensando e planejando para acontecer todo o repasse de conteúdo que vocês, alunos, precisam ter durante aquele ano, durante o ano em que ele está cursando conosco, o ano de 2020. Fiquem tranquilos de que nós do SESI Alagoas, SESI Senai Alagoas, somos extremamente responsáveis com todo o cuidado que vocês precisam ter. Os nossos diretores das nossas duas escolas, a escola SESI Camorra, a escola SESI Senai Benito Bentes, todos eles pensam o tempo inteiro como estão os nossos alunos, os familiares dos nossos alunos, como vai ser o retorno desses meninos à nossa escola, de que forma a gente pode vencer esse desafio, que é um desafio imenso, em que nós não estávamos preparados, quando eu digo nós, escola, família, Alagoas, não estava preparada, o Brasil não estava preparado, o mundo não estava preparado. Está sendo difícil para todas as esferas, mas são nesses momentos que a gente se ressignifica e que a gente dá a volta por cima. Temos muitas outras mudanças que vão vir pela frente, sim, a gente não sabe o que nos espera, a gente não sabe quanto tempo vai ter que ficar de isolamento social. Nós temos seguido as orientações do governo estadual, pensando na saúde da coletividade, tenho certeza que eles estão morrendo de saudade dos colegas, dos nossos professores, que são exemplo para eles, das nossas pessoas que fazem parte da equipe pedagógica e que fazem um significado na vida desses alunos nossos, tão queridos por nós. Nesse momento, precisamos estar juntos, família e escola, ajudando os nossos alunos, os filhos de vocês, a passarem por esse momento da melhor forma possível e sem tanto prejuízo. Quem nos dera ao término disso tudo, lá para 10, 15 anos depois, ao questionarem vocês sobre como foi esse ano de 2020 de pandemia, a gente possa dizer que teve a contribuição da Rede SESI de Educação na vida de vocês e de seus familiares. Contem conosco, estaremos juntos, talvez num tempo que não seja o mesmo tempo que vocês gostariam que a gente tivesse, mas tenham a certeza de que esse tempo não está tão rápido porque também fomos pegos de surpresa, com tantas diferenças e com tantas modificações. Mas a certeza é a única responsabilidade pelo que fazemos, responsabilidade com o que fazemos e responsabilidade para quem fazemos, que são vocês. Obrigada.